Bom dia pessoal, olha que coisa mais linda do mundo que eu ganhei de uma amiga, ela é maravilhosa, uma falhanópolis, toda cheinha de detalhes, coisa mais lindinha do mundo, olha só, olha só os detalhes dela, olha que coisa mais linda, olha o vegetal dela, tá maravilhosa, eu vou plantar ela aqui num cachepô de madeira, feito de cabo de vassoura, ela vai ficar maravilhosa aqui dentro, né gente? Linda ela vai ficar, ó, olha só que detalhe lindo, que vocês tenham um ótimo feriado, que Deus abençoe a todos.